Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim O que bem quer Se ao teu lado Sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei Quem você é Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vais Mas eu disfarço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio Vale mais E desse jeito eu vou trazer Você pra mim Como prêmio eu recebo O teu abraço Supornando meu desejo Tão antigo Fecho os olhos Para todos Os teus passos Me enganando Só assim Somos amigos Por quantas vezes Me dá raiva Te querer Em concordar com tudo O que você me faz Já fiz de tudo Pra tentar Te esquecer Falta coragem Falta coragem Pra dizer Que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois Somos culpados No mesmo estranjo Em que teu corpo Taca o meu Já não existe Nem o certo Nem o errado Só o amor Só o amor que pôr Enquanto aconteceu E é assim que eu Perdoo os seus deslizes E é assim O nosso jeito De viver Em outros braços Tu resolves Tuas crises Em outras bocas Não consigo Te esquecer Tchau